Amigos, o Grêmio vai colocar Duqueiroz, vai colocar Pavon em campo. E aí quando o Requito fala e não faz meias palavras, ele é xingado. Como é que agora pode? Como é que agora não precisa de cuidados especiais? Um vem da Europa, outro vem de Minas Gerais. Um chega a três dias, outro chegou a um dia. Um pode até jogar como titular, o outro deve entrar no banco como alternativa. Está certo e está errado. Errado em função do que já se fez, preservando demais. Certo porque garante uma possibilidade de ter vida boa no futuro dentro do campeonato gaúcho. O Grêmio vai ganhar no Santa Cruz com qualquer escalação e já vai treinar estratégias para o futuro. Inteligente o Grêmio. Por isso ganhou alguns campeonatos gaúchos. Não desdenhou dos critérios futuros. Se for naquela frente, pode lesionar, pode não sei o que, esse jogo aqui é descartável, esse Grenal aqui eles podem ganhar, depois a gente ganha o outro. Não é assim. O Grêmio tem levado a sério o campeonato estadual e por isso ganhou seis e vai ganhar o sétimo se conquistaram desse ano. Quando o Grêmio brincou com a sorte, em 2018, o Grêmio ia perder na primeira fase para o Internacional. Não ia nem classificar. Aí colocou os titulares, quando veio a água batendo no queixo. E aquele ano quem escalava o time em reserva era o Renato. Não era o César Bueno. Não era. Era o Renato. O César Bueno me deu uma entrevista dizendo que eu nunca escalei o time. Mas ninguém assume. Só assume o sucesso. Ninguém assume a derrota. Mas quando a água bateu aqui, se botou os titulares em 2018. E ainda assim o Grêmio perdeu a primeira para o Cruzeiro. Bateu mais aqui a água. E aí foi lá, ganhou com os titulares, depois ganhou do Internacional no Mata e ganhou do Brasil de Pelotas. Até hoje o Brasil se queixa, o título de 2018. Mas o Grêmio está certo. A estratégia é essa. Lá, em 2018, o Grêmio aprendeu a lição. Não se brinca com a sorte. Não se tem soberba o tempo inteiro. Tem que jogar para ganhar. Pavão chegou. Vai jogar. É bem pago. Chegou do Queiroz. Quer voltar para a Europa, segundo ele. Declaração infeliz, né? Para jogar nos grandes da Europa. E o Grêmio vai abrir esses caminhos. Então bota para jogar. No Grenal, vai jogar o Diego Costa. Ou vai estar no banco de reservas. Porque não se brinca com a sorte. O Grêmio está certo. Por isso, ganhou seis vezes o estadual. Que sustenta o Renato há muito tempo. Estaduais e clássicos grenais. E até a Recopa. Porque o que vale é taça. Quantidade. Às vezes nem é qualidade. O Grêmio teve qualidade de taça em 16 e 17. Quando ganhou Copa do Brasil e Libertadores da América. Mas agora são outros quinhentos. Garantir o mínimo para tentar de novo chegar ao máximo. Tá certo, Renato? Titulares e até estreantes. Quem quiser brincar com a sorte, que brinque.